Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre o Asta, os seus poderes e também os poderes dos seus companheiros, não só isso também, como os poderes que todos eles vão possuir no futuro. Os magos que vem se fortalecendo ao lado do garoto da gente magia já estão a nível de capitão, quem vão ser os próximos capitães do reino de Clover e quem também deve ser o próximo rei mago. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante e o seu like sempre ajuda muito o canal, então deixa o seu gostei que vai me ajudar muito. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, como a gente viu um pouco no anime, mas principalmente no mangá de Black Clover, os magos que estavam ao lado do Asta evoluíram muito e atingiram um poder colossal. Todos eles ficaram extremamente mais poderosos, mas a partir de agora, será que os magos dessa geração já estão prontos pra suceder os seus capitães? Será que eles vão se tornar os próximos capitães do reino de Clover? E como a gente sabe sim, no reino de Clover quando um mago é extremamente poderoso, a ponto de ser nível de um capitão, muitas vezes é criado um novo esquadrão. Como por exemplo aconteceu com o próprio capitão Yami Sukihiro, que teve o seu próprio esquadrão, o esquadrão dos touros, foi criado ao lado de Yami e ele foi o seu primeiro capitão. E então isso pode realmente acontecer novamente, como também alguns magos podem no futuro acabar sucedendo os seus capitães. E eu estou falando sobre a possibilidade de novos esquadrões também serem criados no futuro, afinal nesse momento muitos magos do esquadrão dos touros estão a nível de capitão. Sim, eles já conseguiram chegar a este nível. E é óbvio que muitos ainda vão superar o poder que um capitão possui, como por exemplo o próprio Asta sonha em superar o nível de capitão e se tornar o rei mago um dia. E a gente sabe que nessa geração especificamente muitos magos vão ter a oportunidade de virar capitães do seu esquadrão. Como por exemplo o próprio Yuno, sim. Se ele continuar no reino de Clover, afinal a gente sabe que ele é o príncipe herdeiro do reino de espades, ele pode facilmente se tornar o futuro capitão do seu esquadrão do alvorecer. Isso porque basicamente ele é muito poderoso. O Yuno já conseguiu enfrentar o Zenon, um inimigo que a gente sabe que o William Vendience também podia enfrentar, mas o William não o enfrentou para proteger todos os seus aliados. E o Yuno neste momento, ele está tentando superar Zenon e conseguir o vencer. E a gente sabe que facilmente ele fez isso inicialmente, um mago que basicamente venceu todo o reino de Diamond sozinho e que também era capaz de vencer um capitão do reino de Clover. E por mais que a gente saiba que existe sim uma grande competição entre o Yuno e o Langris para ser o vice-capitão e também para ser o capitão, o Yuno neste ponto ele demonstrou que após o William Vendience, ele é o mago mais apto, o mago que possui mais poder em um confronto. Então sim, ele poderia sucedê-lo como capitão caso o William Vendience vá para um outro cargo, como o rei mago por exemplo, ou caso ele simplesmente acabe deixando os cavaleiros mágicos. Não só isso também, como já que estamos falando sobre alguém que pode ser o rei mago, a gente também tem que falar de Fuego Leon Vermilion, afinal muitas pessoas acreditam que ele seria o próximo rei mago do reino de Clover. E neste ponto, a gente já sabe que aquele que está lutando para superar o seu irmão é o Leo. E ele realmente está muito mais poderoso neste momento, afinal agora ele aprendeu a magia verdadeira de fogo, uma magia que supera a magia de fogo tradicional utilizada pelos magos, que utiliza a mana elemental e também é muito mais difícil de ser utilizada. Alguns magos levam 10 anos para aprender, e o Leo com apenas 6 meses ele já foi capaz de convocar este poder mágico, principalmente após a ajuda do poder de Elícia. Como a gente sabe, Elícia é o lar atual dos elfos, guardado pela Dríade e protegido por essa divindade, e que basicamente, ali em Elícia eles aprenderam algumas novas técnicas, a magia suprema dos elfos. E com essa magia o Leo conseguiu amplificar muito o seu próprio poder, muito o poder da sua magia verdadeira de fogo. E dessa forma, ele também já está neste momento apto para ser um capitão. Isso no caso, quando a gente fala de questão de poder mágico. Ele poderia sim estar à frente dos Reis Leões Carmezins, afinal a gente sabe que Fuego Leão é um mago, que talvez no futuro possa se tornar o Rei Mago, e a Merileona mesmo disse que não tem interesse de continuar como capitã daquele esquadrão. Então, o Leo ele realmente pode se tornar capitão, e já que a gente começou a falar sobre o esquadrão do Fuego Leão, temos que falar do esquadrão do Nozel Silva também. Como a gente sabe, o irmão mais velho da Noelle é o capitão do Águias de Prata, um capitão que a gente não conhece o vice-capitão, mas a gente sabe que sim. Se caso, ele acabe deixando o cargo também de capitão. Para talvez se tornar o Rei Mago, já que ele também é um mago que muitos acreditam que possa ser escolhido para esse título após Julio Nova Cronos, existe uma grande possibilidade da Noelle virar capitã deste esquadrão. E tudo isso vem porque, basicamente, ela tem mais poder do que a maioria dos membros daquele esquadrão. Na verdade, atualmente, possivelmente apenas o Nozel deve ter um poder que se equipare ao da Noelle. Ela evoluiu muito, aprendeu muito sobre a magia de água, e já deve ser uma das maiores usuárias do mundo dessa magia. Não só isso também, como ela também aprendeu a magia verdadeira de água, além de treinar em Elícia junto com a Adriade e aprender a magia suprema dos elfos que aumentou muito o seu poder. E como a gente sabe, no passado, a mãe da Noelle, a Sir Silva, uma maga extremamente poderosa, uma maga que tinha sim poder para se tornar Rei Mago, era a capitã deste esquadrão. Ela era extremamente poderosa e muita gente compara a Noelle com a sua mãe. As duas são muito parecidas, são muito dedicadas, e elas, basicamente, têm um grande crescimento de poder sempre que querem proteger alguém. E então, neste ponto, ela pode vir a suceder o seu irmão virando capitã do seu esquadrão. Um esquadrão onde a sua mãe já foi capitã no passado, e realmente faria muito sentido a Noelle se juntar aos Águias de Prata em algum momento. Afinal, vários magos do Reino de Clover sempre acabam se tornando capitão de um esquadrão que ele não pertencia. E então a gente segue agora com o garoto da Intimagia, que tem um poder extremamente surpreendente, e que neste ponto a gente já sabe que é mais poderoso que a maioria dos capitães, pelo menos em algumas batalhas específicas, como por exemplo na luta contra os demônios. O Asta, até o momento, ele não entende muito sobre estratégias de combate, afinal ele não participou de muitos confrontos, mas ele realmente está sempre focado em sua vitória, porque ele sabe que se ele vencer, ele vai conseguir proteger a todos do seu redor. E agora, neste momento, ele está enfrentando demônios de ranking superior, demônios que jamais seriam derrotados pela maioria dos magos, inclusive pelos capitães, e só o Asta consegue superar os seus limites para os derrotar. E nesse ponto, então, a gente já sabe do incrível poder deste garoto, que possivelmente, antes de conseguir cumprir o seu sonho de se tornar, realmente o Rei Mago deve acabar se tornando um capitão. E possivelmente, ele seria o capitão dos touros, assim como o Yami Sukihiro, afinal os dois são extremamente parecidos, principalmente no fato de que eles querem proteger aquele esquadrão como a sua própria família. Eles estão sempre dando tudo de si, e o Asta, neste momento, ele conseguiu superar muito seus limites, assim como o Yami sempre se superou. E o Yami, o atual capitão, e o vice-capitão Knight, eles respeitam muito o Asta. O Knight, por exemplo, ele acreditou que o mundo só poderia ser salvo pelo Asta, o que o garoto realmente está fazendo agora. E além disso, vários outros magos acabaram ficando mais fortes neste momento, acabaram superando muito seus limites, principalmente os companheiros de esquadrão de Asta, e também aqueles que treinaram em Elícia, que treinaram junto a Dread. Eles superaram muito seus limites, e já estão todos a nível de capitão. E neste ponto, então, existe até mesmo a possibilidade de, em algum momento, caso alguém queira liderar um esquadrão, novos esquadrões serem criados, ou até mesmo alguns deles, no futuro, substituírem líderes de esquadrão que eles não fazem parte. Como, por exemplo, a Mimosa, que poderia, no futuro, talvez, ir para o esquadrão rosa-azul. E isso se baseando apenas no estilo de magia dela, a magia de planta. Ou o Luke, por exemplo, no Lovadeus Verde, afinal, ele bem gosta de confrontos, assim como o Jack. Mesmo assim, eu acredito que, principalmente, os membros do esquadrão do Asta, os membros dos touros, mesmo caso o Asta se torne o capitão no futuro, e que todos eles tenham um nível de capitão, eu acredito que eles vão querer permanecer unidos, afinal, os touros se veem como uma família, e eles possivelmente não trocariam de esquadrão. O que, com certeza, faria com que, em pouco tempo, os touros fossem um esquadrão imbatível. Afinal, eles já possuem, atualmente, os maiores poderes mágicos, entre os cavaleiros mágicos do reino de Clover, e isso sem contar os novos treinamentos, porque o Zora e o Magna, eles treinaram sozinhos. A gente sabe que o Luke, a Sekire, a Noelle, e também a Charme, eles treinaram em Elise, e agora todos sabem magias verdadeiras. Eles realmente estão em um nível muito elevado de poder mágico, e a gente sabe que eles vencem demônios de ranking médio facilmente. E o Gaucho, o Finhal, o Gordon, a Grey, a Vanessa, e também o Henry, eles ficaram treinando, e, basicamente, a gente não sabe quais são os seus limites de poder agora, mas eles, com certeza, se tornaram muito mais poderosos, assim como seus companheiros de esquadrão. Então, neste momento, o esquadrão de Amisuke Hiro é o esquadrão mais poderoso, e existe, sim, a possibilidade de que, no futuro, o Asta acabe se tornando o capitão deste esquadrão. Afinal, como eles mesmos disseram, até mesmo os laços de todos eles como família aumentaram quando o Asta se juntou ali. Então, antes dele conseguir se aproximar do seu sonho de se tornar o rei mago, ele, possivelmente, poderá se tornar o vice-capitão, e depois o capitão do esquadrão de Amisuke Hiro. Além de também, boa parte da nova geração de magos, já poderem também ter os seus próprios esquadrões de cavaleiros mágicos do reino de Clover. Mas comentem aí embaixo quais magos vocês acreditam que vão ser os próximos capitães, e também quais magos vocês acreditam que vão criar o seu próprio esquadrão. Comenta aí, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!